Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete. Esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo, e do claro flu pra mim. Cida Moragem, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio. O Cristo grande, então, sempre vou lombar, nos protege lá de cima em qualquer lugar. O Cristo grande, então, sempre vou lombar, nos protege lá de cima em qualquer lugar. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou muito feliz, pois o lançamento do meu livro, que foi escrito, não por mim, Fernando Resch, Encerando a Vida, foi o maior sucesso. Muita gente veio dar um abraço, eu quero agradecer a todas as pessoas. Sem enumerar, eu vou ficar até amanhã de manhã agradecendo. Aqui a Super Vídeo, ao Daniel Chinitz, ao Uriel Carvalho, à editora Arquitetura Cultural, muito obrigado, aos amigos, colaboradores, a todo mundo do buffet. A loja, a estrutura toda. Muito obrigado, não tenho palavras para agradecer. Mas, se vocês querem assistir, vamos lá. Cida Moragem já começa diretamente do evento. Esse é meu vinho Resch, hoje é sua noite, encenando a vida. O que significa isso? Olha, é uma trajetória de 45 anos de carreira, que você faz parte, da última leva você faz parte. Mas são muitos anos de luta, começou na minha casa, começou no teatro, começou no colégio, ali é sim, passou pelo Tablado, São Paulo, Rio, TV Celso, TV Tupi, TV Tupi São Paulo, Rio, TV Globo. Passei em todos os canais e todos os estilos de teatro. É emocionante ver essa porta cheia. Muito legal mesmo. Muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo pela presença de todos. Você definiria o Resch como? Bom, o Resch, primeiro, sempre digo, um homem de teatro. Um cara que sempre viveu de teatro. Tem fases boas, tem fases ruins, tem fases mais ou menos, mas ele é rato de teatro. É um homem que tem que ser respeitado, Cida, porque são 40 e tantos anos vivendo exclusivamente da arte do teatro. E é difícil, hein? Muito difícil. Eu adoro o Fernando Resch. Tudo ao mesmo tempo. Aqui é assim. Aqui é uma energia. Fernando Resch, para o coração de Ipanema. Parou? Parou. Se você não conhece, ainda está em tempo de conhecer. Porque aqui em Ipanema, hoje, se comemora 45 anos de carreira desse homem maravilhoso que está aqui. O que é 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 o que Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal